Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão Vou falar um pouco do álbum Forever Do cantor norte-americano de hip-hop Perth Dad Forever é o segundo álbum de estúdio do cantor de hip-hop americano Perth Dad Lançado em 24 de agosto de 1999 pela Bad Boy Records O álbum alcançou o segundo lugar na parada de álbuns da Billboard 200 Forever também foi certificado como platina nos Estados Unidos pela REAA O álbum foi um sucesso comercial, vendendo mais de 205 mil cópias em uma só semana E estreando em segundo lugar na parada Billboard 200 dos Estados Unidos Apesar de receber críticas, geralmente mistas dos críticos Esse foi o primeiro álbum de Cian Combs lançado com o nome de Puff Dad Já que seu álbum de estreia foi lançado com Puff Dad The Bad Boy Family Forever recebeu críticas mistas da maioria dos críticos musicais Com críticas direcionadas à comercialização da música hip-hop Especificamente o som mais pop dance desse álbum e letras sem brilho Em comparação com seu antecessor, o que causou polêmica na época Em 2006, a revista Q incluiu Forever em sua lista dos piores álbuns todos os tempos O álbum possui 19 faixas É isso aí galera, essa foi um pouco da curiosidade do segundo álbum do autor de hip-hop americano Puff Dad Se você curtiu, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal Até a próxima, fica com Deus!